E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, e ver se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, então você já sabe né, já deixa o like, se inscreva no canal, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora! E aí pessoal, bora, 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 E pra dizer, já que são produtos de criança cê vai perder Agora você entendeu porque toda batalha que eu colo eu cheiro a beber Cê cheira a beber porque seu nível ainda não evoluiu Já que cê é café com leite, mano, no macete cê sabe que você sumiu No momento eu te mostro que o apolo rima nesse ódio É produto de criança, papete do selinha pro primeiro lugar desse meu pódio Não, sinceramente é normal, eu vou trazer rima no instrumental Eu vou pegar um lenço humedecido pra ver se eu limpo sua cara de pau Tem que perder, agora eu vou bater, não entendeu, vou dizer Essa batalha eu não vou alisar, eu não vou pra catar o que tu tá de beber É, mas você só tá falando merda, mano, sabe que você nunca que foi meu oponente Nem muito menos concorrente, você sabe que no momento meu mano Cê não é inteligente, nem tem mão, ela tá patente, você sabe no meu bando Venha do apolo, meu mano, tente novamente Na verdade, mano, o Johnson's baby, ele não arde os olhos Mas todas minhas rimas tão ardendo na sua mente Tão ardendo na minha mente, sinceramente cê sabe que você é sequela Ao invejar der e me corromper, eu peguei suas imatade, eu aprendi com elas Ó, então agora cê tem que ver, por isso mesmo meu parceiro cê sabe eu vou mostrar Eu acho que você é o seu abonente, mas toma cuidado que isso é errado se cê deixa escorregar Aí Meu Deus Aí, ó Na última rima, ele apelou com a pederastia E mostra que no meu nível ele não tem um terço E já que o assunto do round foi beber Rimando mal desse jeito, acho que cê caiu no berço Você tá ligado meu parceiro, que no momento você já toma apavoro Tipo a criança, essa é a hora do choro Eu não tive, mas meu filho vai ter um berço de ouro Combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cara Combina da maior maneira que agora eu vou te matar Ok Só que é diferente a uma azul, bazuca do lado de cá Segura essa gok na cabeça e é melhor saí nem tentar Para as armas que no arsenal Asdei um bagulho de mil grau Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal Tá votando rap nacional Seja BTT aqui no pente Varas a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok, mano, cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa Que você sabe que você nunca vai ter Então, você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazer sim, o magro faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo o work do dobrado Tá aí amassado Nesse freestyle você sabe, mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque, mano, eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra, meu mano Sem perceber, os dois vêm pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Até porque ele não faz a foda Você tá ligado que você vai lutar pro banco Até porque os cara que são os craques do ano Agora eles logo estão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar você passar em branco É uma moto, eu chego no legado Tipo o alfabeto, eu quero BMW Já mato você Você é um pivete Só pra fazer ele gritar Tipo a Hornet Tipo a Hornet, essa é a disciplina Ele quer gritar igual a Hornet É o ditado, você ronca, mas não rima É difícil, você não quer perder Nessa batalha tem R.A.P Ele quer ter uma BMW Quando que eu aprendi de R.A.P R.A.P Você não tá me assistindo Esse cara tá roncando Ele deve tá dormindo Mas eu mato esse MC Porque é eu que faço free E tem do Jack e R.A.P Assim que eu virei MC Ele curou MC Aqui eu só vou mostrar Se eu tô roncando é porque eu tô dormindo Então não mexe lá pra não me acordar Tem que sentar Tudo que eu grito Por isso mesmo eu já faço o B.A.P A inspiração realmente existia E hoje eu coloco o monstro pra dormir Aqui pra dormir Manoel mata a rima e faz grama Você não liga direito Eu sou morto embaixo da cama Só que eu mato esse MC Pra mim você é só pequeno Manoel abrindo a porta Posso pôr e tá correndo Só que agora essa é a disciplina Esse cara não entende Que ele não tem a ideia cognitiva Esse cara vai apanhar Por isso mesmo ele não se aproxima Ele é o monstro debaixo da cama Adivinhei seu freestyle em cima Nossa rima é tipo avalanche J.L. não se aproxima Ele tá de snipe Ele é longo ao canso Você é rima por cima meu mano Só que você tá fudido A rima que você se inspira em mim Falou que é meu fã Então aprendeu comigo Aprendi com você Sinceramente aqui eu sou sensei Pelos cálculos dessa batalha O que eu aprendi eu também superei Eu sou sniper Mando meu free Sinceramente eu sou MC Você é sniper Eu tenho pistola Olha a mira de perto Você chama Bob Lee Pão, 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 pão A lua do homem do Mac Porque eu deixo ele na minha mão Sabe que eu mato e não morro Sabe que eu fico e não corro É que você grita demais Mas quando eu rima você grita pro socorro Não é que eu bato M é um artefaco É que você é muito fraco Bato desde meia quatro E você corre me adaptou Por isso se prepara É que você tá de capacidade Mas precisa de um colete A prova de bala ou a prova de rima Eu vou te matar Não soube explicar E eu vou te pisar Né? Por isso eu tenho esperança O caminhão que tá pegando Pra uma moto de criança A gente vai me dar A gente vai me dar A gente vai me dar Não acredito A gente vai me dar O que? Rima de três Dois Um E vai É verdade Isso aqui é um caminhão E você não destaca Solução passou Te atropelou Anota a placa Até porque Você sabe Você tá pelego Criança maldita Hoje você vai ser O folo Descudo o seu pesadelo Pra ver Tranquilo Tá suave Essa que é a adquição Mas não vou ter Mais rápido Então vai matar Porque quem tá chegando Agora é a solução Pega o folo Só que na verdade Aqui você não consome Fica tranquilo Eu não vou soltar fumaça Na sua cara Porque eu sou um choro Falou Tá vendo Eu estava reprado O meu na cara Você sabe que agora Nem vou competir Por isso tudo é que estava Agora você tá vendo O que é travar Limper o cano Doentão Ele virou uma cara Grã Grã Semifinal contra o primeiro Semideus Usa semitar Se imitar Não vai ser eu E é por isso Que eles se valorizaram Até que eu apareceu E só apareceu Só que aqui mano Você não compareceu Por isso que eu te bato E abalo sua estrutura Você é japonês E eu sou Iazuki Eu vou compor Minha vivência Na sua cultura Por isso Que agora mano Eu vou bater em você Porque encaixa no beat Isso é Assassin's Creed Porque meu mano Eu tô cortando o seu pescoço E depois disso Eu tô pendurando em um cabide Só que de verdade mano Eu vou falar qual que é a fita Porque eu te bato Como MC Que eu tô pendurando a cabeça No cabide Só que eu tô jogando fora Pois não vale pra vestir Eu vou te dizer que eu tenho cabeça de gato No meu terreno Eu garanto que isso aqui tá no meu domínio Eu vou rimar nessa batalha Como se ela fosse um tremio Ou Você falou que importa meu pescoço Pronto Eles querem minha cabeça Prêmio Hoje em dia todos querem ter o meu pescoço E esse é o preço que paga Eu tô fazendo um gênio Eu vou te amassar na sua casa Eu tô à vontade E aqui você se fudeu Garanto pra tu que eu tô na semifinal Mas diferente de você Não me acho semideus Pois humanos querem ser deuses Oh Sem semideuses na prática Aí eu vou me falar Mas eu tô que o diabo E semideus tem que ter um acima automática Oh Vou te mostrar com classe Irmão Aqui Você não seduz Falaram que o Claw ia ganhar essa batalha Então você tá amarrado Em nome de Jesus Eu tô fazendo um acima automática Que aqui mano Não adianta Sem só ter suporte Que a rima que nós tá sempre é corte Por isso mesmo Você prepara o pote Ele tá bonito Achando que é gringo Tá na hora legal Ele faz a Eton Flow Mas aqui é um clima de Festa junina Sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do Nelson Nem freguês de ninguém Que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque nas batalhas tem significante Ninguém sabe nem quem você é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do Nel Mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda parceiro E eu sei que incomoda Porque você nunca que vem a resposta A geral fala isso Cê fala que agora Mas no final conta Cê prova que é um bosta Ele continua sendo isso daí Ele termina o freestyle Chamo eu Cê pode ser até o Michael Jackson Mas você não é um Jackson Park Não é um Jackson Park Só que pra mim você é um escroto O MT é igual Michael Jackson Mas acha que eu tô vivo Atender com o morto Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas infantil Eu rimas infantil Eu rimas na náutia até aço Esses cara é fraco É melhor pisa Cara até de azul Tu vai perder Tu sabe que tomou no rum Eu sou o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson Vai tomar no cu Mano sabe na sessão Você falou que o cara não é nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no caixão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu sou o B É verdade bicampeão estadual Se tu quiser eu também Te bato no nacional Ah não Pera primeiro Tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do poço do meu Tu sai do poço do meu O que está ali é um artefato Demorou Se você não sabe Responder Então deixa que eu ataco Você falou da tiara Estilo do gringo Suígo Que eu sou a tua voz Nós não queremos ser os gringos É os gringos Que querem ser nós É o que está aqui Eu me sinto tranquilo E atiro Por isso que escuto Essa parada E agora eu miro Mas daí eu nunca retiro É o bigão virar o mic E hoje você apanha Até você voltar a little Tipo o Stuttleer Você sabe não esqueça É um ratinho Skatista Com shape na sua cabeça Só que você sabe Quem desdobra Manobra Já que é um rato Skatista Você perdi Pra essa cobra Que rasteiga no chão Por isso que essa visão Só que você não me confunde Que eu não sou verminão Botou muito massa Pra leão Isso é dentro Da minha savana Porque eu sou ioga E minha mãe leou a baiana Então agora se gana Já que sei que é um freestyle O meu é foda Então aqui não reclama Big Mike Você sabe que eu te guardo Do boço Então manda sua cima Então cortei seu pescoço Sua mãe leou a baiana Você é o leão baiano Eu sou o tigre Porque agora você desceu pelo cano É por isso que eu tô te falando De rato eu viro rato A tua e sua cabeça Eu já tô dominando Eu já tô tranquilando Eu já tô controlando E não é pela batalha Pelo vil ou pelos fãs Você falou que é um rato Skatista Pode ver que eu tenho Mais de mil E premiações lá da fãs Então tô preparado De big o rap sabe Até na sua mente Eu vou fazer um health cab E literalmente Você não veio de toco bucket Quando encaixa skate Na sua mente Fez o crunket Tá vendo só como é fácil Fazer isso Defendo uma área Igualzinho o Cássio Você é a cobra que rasteja E eu sou o barco Que vai à distância Não fica a mariveleja Por lá que você é a cobra Encontrou sua espécie Porque infelizmente Quando a cobra vira o verme Ela mesmo apodrece Zero de rima Muito chato ter escutar esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui E sentir um pouquinho De adrenalina Mas parece que nós Não achamos a rima boa Desses caras Nem na clandestina Papo reto Desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles querem para embaixo Embaixo do pé Só que, pelo visto Lugar de verme É esse que é É, e hoje esses cabaço Vai sair Maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço Liga pute o fio Pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem oito É em três Corto em dezesseis pedaços Com a katana do japonês Realmente vocês vai ver Que o samurai colou Terceira vez Calma que agora Eu acerto o flow Ok, paro pra me respirar Se odiou minha referência Porque copiou Então, eu quero até saber Você pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que você não é indigente E saber que a minha escada Hoje tem um sobrenome Raiz cada tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corta a cabeça da ida Irmão, você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que rime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro Pro segundo somar pra É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai se apegado Entende, é o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a sala do prado Porque eu vou botar sua cara embaixo do meu pé Terceiro 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 Eu pensava hoje em dia Tenho flow pra subtrair Não pra fazer Eu sou como a caixa ao banco do RAP Mas essa surra é Itaú Porque foi feita pra você Sou fiel Eu garanto que não tem como Eu sei que eu sou bom fazendo rap Eu falei de banco Sou como o celular truco E não inciso esse nível Você não venda sua espécie Porque eu sei que você não tem O freestyle da forma agrária Terceiro é agropecuária Você não tem evolução, é Darwin Só que contrária Tipo de uma forma que não vai evoluir Não tem como você discernir Se um dia 1% você evolui Vai forçar 40% pra se tornar MC Na verdade Não falta esses 40% Quando fala de Pandora Eu considero pujicanga Quando você fala de espécie Que você fala de rima Que você disse que aqui é seu lugar Só que nesse lugar onde você tá tentando conquistar Eu vim mostrar quem veio pra contrariar Aquilo que você pensa que te faz crescer Aquilo que você pensa que é o RAP Pois quando você chega naquele que é seu lugar Você entende que tem vários sonhadores que nem você Isso é lógico, cara É sério, você não mandou uma rima nova Você chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou um partento fantástico E você é patético Não rima nada, pode tentar Que eu sou monstro que vai voar na jugular Você trouxe eles, você deu sua vida Eles viraram no Power Rangers Eles aceitaram os chiquititas Não vai além Se é chiquitita sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra você não entender Que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic-tac tá batendo na sua cara Tic-tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic-tac pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Tá lento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic-tac Se achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo No pescoço Vai só corda Falou de tic-tac na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Se precisar de goza Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Falam pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lilvi conhecido por morrer em primeira fase Aaaaaaah PQP Diretamente Nona Rosa É o Matos EN junto com o EZ E que tá apresentando Cê tem mais viagem do que a própria CVC Só que hoje cê desceu pelo cano E meu freestyle nem é PVC Você tá entendendo E cê é tipo a TV Cê é viada igual CQC E hoje o Tavi Ele vem te bater E te manda para PQP O Tavi Ele vem matar Você só faz rap pela BCD E hoje eu venho te derrubar E olha eu nem preciso aquecer Tô entendendo Isso é uma sigla E sua sigla é um MC ruim Cê falou que não é Não fala na vez Que quem tá rimando é o Tavi Só pra ver Que essa rima ela foi decorada Porque eu não falei de sigla Falei de letra E sobre isso eu não falei nada O meu nome intermina com Silva Marco Vinicius de Melo da Silva E eu sou tipo Biserra da Silva Porque nessa noite minha estrela brilha Já começo aqui te matando O cara falou de CQC Eu me lembro até da Bobi E eu sei que o PM que é meu RG É por isso que eu gosto parceiro Que na batalha você padece O meu dinheiro é o CPF Porque na minha conta a grana só cresce Esse cara não tem uma rima É suplente Não é titular Na verdade eu tenho meu voto ganho Porque na batalha eu sou titular É certo que eu vou te ganhar É por isso que você não é estático A tua camisa é do Real Madrid Uma pena que teu frio não é galáctico Você tomou carril Porque você tomou com o Prado Prado Não adianta falar muito Que eu sei que eu sou E você está desqualificado Se você não morrer de hemorragia Você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas hoje eu vou literalmente Te tirar do seu posto Por mim poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout O opacão vai ser na sua mente O que eu não me importo com nada Hoje eu deixo na sua empilhada Onde tinha espaço E tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando Por tua inspiração Por meus meninos 3, 2, 1 RIMO Sabe seu menino Só que agora sabe o rimo Sinceramente sabe Que isso é perto da garância Tem uma diferença Porque o breakout faz para a criança Porque todas as crianças Só não há esperança Você tá falando Até que tu breakout Sinceramente O super saque nunca eu luz Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu toço blackout Mas eu que exalo a luz E toda vez eu rimo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe Que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente Você sabe Que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho Na sua escola Ele vai ter desgosto De aprender com você Porque Você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o prado E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro Você pode ser o bravo Da norte Só que lá na zona Sua otário Você não é ninguém Só nem se afasta De casa Meu mano Você vai voltar pra casa Exploda Isso é tipo NASA Por isso que Agora você vai desafiar Vai voltar pra casa Porque cada pancada Que eu tô na cabeça Vai te dar náusea Agora você vai perder Puxa a mão Porque você tá tentando E tomou no cu Hoje eu deslizo Se maduro Tenho como se fosse Screw Isso é tipo Drift Mas você não tá no hit Por isso que Vai voltar pra casa Cru É onde o chamu Já sou Então hoje você tomou no cu Porque você parece Com um sapo Pulando Achando que tá constando Mas esse é Meu pantalô Sou chureca Eu tô te assustando Desculpa Mas você é o prego Quando eu tô nem te Batindo essa batalha No ataque pelo ego Você tem levo Eu tô ninjama Tá Sei que você não Arrego pra ti Nunca na batalha Você não é chureca É um rato cego No máximo é isso Pois Você não tem sua visão Antony não Foguete na NASA Então pega essa visão Que eu tô andando Você tá em decomposição Por isso meu mano Pega essa visão Me sinto foguete Se na NASA Pois tô voando Tu tá em explosão Tá sendo destruído Atacou nada Me deixou meio zoado Claro que causou náusea Porque eu pensava Que eu ia ser atacado Só que infelizmente Esse merda Tá matando Que tem rima cega Ele é prega Ele veio atacar Na batalha E não atacou Não sabe das regras? Eu vou sair correndo da merda da sua decorada E não atacou Se na発el E não atacou E não atacou Ele não rimou Só travou Falou da mesa em morada Mas eu faço tudo no desimprovido E joga rima na sua cara O Pedro Tri que rima em brasa Ei, Samuel, busco seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Samuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Samuel, que ele vem te bater Samuel, Clóin, eu quis ser melhor do que você Então pode, país corto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Clóin, que eu vou te dizer O prédio é preto, quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que salva fio Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros, depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço o peito Pior que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não exalto Sabe por que respeito o Samuel do improvisado Eu só respeito o peito, ele fala que é um sabota de delineado É, bate pra rapaz Ele nem bata delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que é o Samuel E é por isso que você é um chacota Samuel com o siri na cabeça O autor da sua derrota Bate palma pra velha da Norte Tá ligado? Isso que eu te bato, mano Cê deu papo torto Disse que ia matar Ia arrastar o meu corpo Só que hoje eu te bato Cê desce pelo esgoto Porque você vivo não vale a minha história morto O legado que eu deixo Me amanece em desleixo Represento o eixo E os fora do eixo Represento todo mundo No máximo detalhe Pois eu não falo a língua do hype Sinto freestyle E não tem problema Por isso que aqui eu te esbanco Falou de cana Eu quebro suas pernas E cê fica vanco Mas eu causo a morte Amanco, amanco Com MC de suporte E ele é fora do eixo Caralho, cê manda mal Cê quer apelar comigo Só rima na capital E só falou besteira A rima foi fuleira Disse que o lobão Não dá na prateleira Não sou da prateleira Do interior pode bar É, puja a região Que cê não tem coragem De pisar Seu fraco Por isso que aqui Sua perna treme Profissional que conseguiu Ser pior que a KM Com saco Deixa no like Se inscrever no canal E só bora Você nunca vai ser Um cara que é underground Pro É Isso é noite Num beat de trap Eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença Dos homens e dos meninos Num Ford eu acelero Pra ensinar o xirinho Se você não quer aprender É na base do bater Que esse moleque é doutrino Faça um alebado Eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino É Mano, eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse Eu era dono do cassino E você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo. É, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho. Eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho e o Breno gritando e decorando. É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando. Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Eu não sei, mas eu nem fiz um surpreso. Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso. Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso. Tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso. Só que fica calmo, eu já vou rimando nessa mano, quando eu tô feito um canibete. Tá na batalha, agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, flow é 777. Só que agora eu posso saber e sabe mano, isso tá dentro do plano. Cê falou de cassino, de você, nós tá rindo, porque infelizmente cê tá parando o plano. Realmente é cassino, você tá te escondendo, cê tá enfrentando a nova aposta do ano. Cê tá entendendo, promissão, eu tô um pau, é nesses dois custão. Vou mostrar pra você que tem a nova direção. É o confronto de nova geração e de antiga. Só que sabe porque nessa você tá panguando. Muito engraçado, você fala de cassino. O pote do JP, hoje eu que tô caçando. Aplausos Aplausos Você entende o que eu falei, mas você não entendeu. Como que eu vou explicar pra esse público que fazer um fué de lei. Deixa eu entregar o vídeo como certo, pra ver se ele pode aceitar. Já que quem não pode errar é eu, então acerto se você falhar. Então eu não vou falhar, pra você não acertar. Cê falou várias paradas entre suas rimas intercaladas e elaboradas. Mas não entendi nada, não compreendi. Não pela complexidade. Cê é o dialeto, cê tem a cabeça grande. Da hora, headshot e faço acerto. Tá. Que eu vou fazendo essa levada? Cê fica até parado, faço aqui maquia improvisada. Você não arruma nada, sabe porque cê não tá entendido. Não é um exemplo de fazer um pole. É um exemplo a não ser seguido. Tá. Sabe que nessa cê tá por horrores. Mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores. Nos mostraram que rimam forte. Mas infelicentes trombaram nós dois. Isso foi falta de sorte. Vocês já se mostraram que não tem o porte. The King or Fighter é rei dos lutadores. O CROI e o Prado são os Reis da Norte. Realmente. Por isso que hoje no beat o CROI já te batia. De fato, sem alarde. Vira um Mortal Kombat. Ou combate mortal. Morte do protagonista. Sejam bem vindos espetáculo. Norte do antagonista. Cê perdeu de novo. Cê perdeu de novo. Meu salário é um volvo. Cala a boca, tuta, cê baba ovo. Tá pensando que você é monstro. Isso aqui é um Mortal Kombat, pá. Já tomou um Fatality antes da luta acabar. Até que eles se desrubam. Se desesperam no verso. Por isso que com pessoas igual você. Jota, eu nem converso. Eles sempre desesperam. Agora eu explico pra vocês. Esse tal é o melhor de Brasil. Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez. Por isso que eu quero o seu melhor e o entretenimento. Cês falaram mano sobre Play 2. Nós é clássico tipo o Nintendo. Eu passando a sepsa para a ruga. Porque a marca se vem com o tempo. Mas pra prepotente igual você Prado. Responde com o medicamento. Foi Rugal. Dois caras precipitados. Vão morrer agora e ser julgado. Por as próprias palavras que eles falaram. Cês tá achando que o bagulho é bom. Da hora legal. Cês morrem de balo. Ah Rugal. Tá da hora legal. Cês esqueceu de ouro endemoniado. Que tá no canto do jogo. Meu parceiro mete o louco. Vários pessoas cê pode falar. Quantas vezes cê zerou esse jogo. Cê tá achando que o fliperama. Tá na sala da sua casa de estar. Leva mal não cuzão. Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar. É. Porque se o assunto é rima amigo. Não existe mega sorte. E quando o assunto é clima amigo. Tem que pensar de nós faz chover. Faz chover cê não entendeu. Porque sua rima mano é só suporte. É tipo Play 2. Porque começa na Matrix. Termina na Norte. É isso rapaziada. Exatamente os 31 minutos. Esse filme que é a última batalha né. Do Prado e Croix. Versus Magron JP. Agradeço você de coração. Pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Que achou do vídeo. Que achou do tema. Todo dia vai ter vídeo novo aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.